Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Ou o nosso tema agora é 3 revelações urgentes para a sua vida Vamos ver quais são as 3 revelações urgentes para a sua vida? É, opção 1, Santa Bárbara, opção 2, São Lázaro, opção 3, Santa Catarina, opção 4, Santo Antônio 3 revelações urgentes para a sua vida, faça a sua escolha, mentaliza a sua vida nesse momento, tá? E vamos dar início, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? São 3 revelações urgentes para a sua vida nesse momento Lembrando a vocês, tá? Para participar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o Para quem escolheu a opção 1, Santa Bárbara Vamos ver aqui, quais são as 3 revelações que a Santa Bárbara vai trazer para você Mentaliza a sua vida, por favor Viva Santa Bárbara, viva! Vamos ver quais são as 3 revelações Coloque o seu nome no cesto de oração Para que a Santa Bárbara abençoe seus caminhos aí Que ela traga para você tudo que é seu por merecimento As 3 revelações da Santa Bárbara para você nesse exato momento Primeira revelação, pessoal Bom, presta atenção Primeira revelação A sua vida está sendo afetada por magia, tá? Uma pessoa que agiu por imaturidade foi falsa com você tentando fechar os seus caminhos, tá? É uma energia que está atrapalhando sim a sua vida nesse momento E você deve sim fazer alguma coisa para poder trazer uma resolução para esse fato Ó, exatamente Confirmou aqui magia, tá pessoal? Magia, olho grande Alguma coisa está acontecendo que está fechando os seus caminhos, tá bom? E você sendo inocente não faz nada para resolver Vamos para a segunda revelação da Santa Bárbara Bom, presta atenção Uma pessoa que você ama, que você gosta, tá? Que houve um desgaste entre vocês Muitos aqui estão separados, afastados Estão com algum tipo de bloqueio com relação a essa pessoa Essa pessoa é do seu destino E veja a sorte trazendo essa pessoa para você E acabando com esse afastamento Vocês conseguindo ter uma harmonia, tá bom? Ou seja, essa situação na sua vida amorosa Com alguém do seu passado Haverá sim uma resolução É o que a Santa Bárbara manda te dizer A última revelação para você Vamos ver Bom, a última resolução para você é o seguinte Santa Bárbara fala para você o seguinte Vai chegar uma pessoa Uma pessoa amiga Ou até pode ser um ser espiritual O seu guia Trazendo para você uma estabilidade Uma notícia que vai te trazer segurança Uma notícia que vai te trazer um equilíbrio Sim É uma notícia que vai te trazer um equilíbrio Numa relação Aonde Adapte a sua situação Se não for para você, desconsidera Para quem está no triângulo amoroso Haverá um equilíbrio Haverá uma solução para essa situação aí, tá? Eu vejo aqui você tendo uma estabilidade Saindo vitorioso ou vitoriosa Numa situação de triângulo amoroso Ou numa situação A pessoa que você gosta vai se separar Ou a pessoa que você gosta já se separou Alguma notícia do casal você vai ter Aonde você vai ser beneficiada ou beneficiado Esses foram os três recados Da nossa querida Santa Bárbara para você Adapte a sua situação Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou participe da promoção WhatsApp é o 21997037548 Vamos que vamos para quem escolheu A opção número 2 São Lázaro Três revelações urgentes para a sua vida Viva São Lázaro Mentaliza a pessoa que você gosta, tá? Traz energia para cá Mentaliza a sua vida Mentaliza o seu problema Você está no canal Enigma do Oriente Três revelações para a sua vida Vamos ver? Quais são as três revelações para a sua vida? Viva São Lázaro Revelação número 1, pessoal Opa! Aí O falecido vai dar sinal de vida, hein? Uma pessoa que você ama Uma pessoa que gosta de você também Vai fazer contato com você Vai vir mensagem Está pensando em você Essa história não acabou ainda Primeira revelação São Lázaro já fez para você Qual é a segunda revelação? Então, pessoal Presta atenção A segunda revelação aqui Fala o seguinte para você Presta atenção aqui Ó Você vai ter alegria Sobre uma situação Que você está tendo desgaste Eu vejo que as coisas não estão boas A energia não está boa Tem muito bloqueio Tem muitos desafios para você, tá? Porém Preste atenção Vai chegar o momento agora Onde você vai superar esses desafios Sua energia vai mudar As coisas estão em movimento, tá? Surpresa nos seus caminhos Vai chegar o momento agora Onde você vai começar a colher as coisas boas Você saindo de uma energia difícil De uma energia de prejuízo De desgaste Onde as coisas não estavam dando certo Tirou essa energia aqui A sorte muda Movimentação favorável Sua energia melhorando E você sendo surpreendido Você recebendo um presente da espiritualidade Ou seja Seja a situação que for Haverá uma resolução para você agora Você saindo dessa situação difícil Que você está passando no momento Terceira revelação de São Lázaro para você Vamos lá Mentaliza aí Olha que beleza Bom, aqui fala da área profissional São Lázaro falando Que muitas pessoas que escolheram Esse montinho Aqui na opção 3 Vão conseguir um emprego Vão abrir um negócio Vão estabilizar a vida financeira Segurança E estabilidades Chegando nos seus caminhos Depois de muito esforço Chegou o seu momento de prosperar A área financeira realmente vai dar uma melhorada Seus caminhos estão sendo abertos Se você quer um emprego Você vai conseguir Se você quer abrir alguma coisa Energia favorável Para a abertura Uma grande mudança chegando aí na sua vida Parabéns para quem escolheu A opção 2 de São Lázaro Muito forte a energia de São Lázaro Salve São Lázaro Lembrando Não combinou com a sua energia São muitas pessoas Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Opção 3 Santa Catarina Mentaliza a sua vida Mentaliza o seu momento E vamos ver a opção 3 Qual a revelação que a Santa Catarina vai fazer para você Três revelações urgentes para a sua vida Viva Santa Catarina Qual a revelação que a Santa Catarina vai trazer? Opa! Presta atenção aqui Para você que quer um novo amor Ou uma pessoa que vai querer ter uma família com você chegando na sua vida Seus caminhos estão abertos para receber esse novo amor Tá, gente? É o recado da Santa Catarina Chegando novo amor nos seus caminhos aí Segundo a revelação da Santa Catarina para você Opa! 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 Segundo a revelação é Presta atenção Alguém do seu passado querendo voltar para você também Você tendo um encontro com alguém do seu passado Uma pessoa que não fala com você Uma grande virada acontecendo Um destrago acontecendo Essa pessoa vindo até você Essa pessoa já te vigia Já pensa em vir falar com você E ela vai agir com esperteza para não te perder Uma pessoa do seu passado Vai vir atrás de você aí E a última revelação da Santa Catarina De hoje é Presta atenção aqui A energia está muito forte Presta atenção Você não vai sofrer mais por amor, tá? Você vai equilibrar a sua vida amorosa Como eu falei Você vai vivenciar uma vida amorosa com estabilidade Para você formar a sua família Santa Catarina fala Para quem escolheu esse montinho A gente está pensando muito em amor Ou seja, uma resolução na sua vida amorosa Vai acontecer agora Desgaste saindo Você vivendo uma vida amorosa realmente Numa intensidade forte E a estabilidade chegando Agora você escolhe Se é cor novo ou se é cor velha Aí é com você Santa Catarina trouxe para você essa mensagem Coloque as rosas que a Santa Catarina merece Tá bom? Se é assim você achar que ela merece Coloque o seu nome na corrente de oração Nos comentários E agora A última opção de hoje Do poderoso, maravilhoso Santo Antônio Lembrando Participe da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Vamos com o baralhinho roxo A opção número 4 Santo Antônio Três revelações para a sua vida Revelações urgente Viva Santo Antônio Vamos ver o que Santo Antônio quer falar para você Qual é a revelação de Santo Antônio? Mentaliza aí Então pessoal Presta atenção aqui Santo Antônio fala Que para você conseguir Alguma coisa relacionada A um documento A uma prova A uma compra Você tem que acreditar em você Você tem que ser forte Estar nos seus caminhos Você é capaz E você vai conseguir Mas você tem que ser positivo Se você pensar com positividade Essa prova Você vai passar Esse concurso Você vai passar Esse processo Na justiça Você vai ganhar Adapte a sua situação Essa compra Você vai conseguir fazer Seja o que for Santo Antônio pede Para você ser forte E estar nos seus caminhos Seus caminhos estão abertos Para você concretizar Isso aí Tá bom? Energia de início Energia de conquista Aqui A primeira revelação De Santo Antônio Qual é a segunda revelação De Santo Antônio Para você? Mentaliza aí Por favor Bom Santo Antônio fala Para você o seguinte A espiritualidade Está agindo Nos seus caminhos Tá? Uma pessoa Pensando demais em você Com uma energia De saudade Essa pessoa Está te vigiando E vai querer Ter uma conversa Franca com você E vejo você Tendo vitórias Com essa conversa Depois que você Tiver essa conversa Com essa pessoa Realmente as coisas Vão melhorar Para você Energia de vitórias Para você Uma pessoa pensando Muito em você Tá? Sentindo saudade Uma pessoa que tem Sentimentos por você Mas não fala Essa pessoa Pensa bastante em você E tem até gente Que fez uma magia Zinha aqui Orações Para essa pessoa Voltar Essa pessoa Já te observa Já te vigia Recado do Santo Antônio Para você Terceiro E último Recado de hoje De Santo Antônio Para você Eita Exatamente Confirmou O segundo Recado aqui Tá gente Só que ali Falou que a pessoa Estava pensando Agora No terceiro Recado Fala Que essa pessoa Vai voltar Para você Com amor Com muita Paixão Com muito Desejo Querendo Te assumir E é a mesma Pessoa que Estava pensando Em você Na tiragem Doge Na tiragem Dois Só que agora Confirmou Que ela Vai voltar Ali ela Só estava Pensando Agora Uma outra etapa Santo Antônio Vem Trazendo um recado Completo Dizendo que Essa pessoa Vai voltar Para a sua vida É a pessoa Que você está Mexendo Os pauzinhos Para ela voltar Ela vai voltar Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que Santo Antônio E abençoe a sua vida Para que Santo Antônio Realmente Trabalhe ao seu favor Nada melhor do que O santo do amor Para trazer a pessoa Que você quer Canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp 2199 703 7548 Gratidão Gratidão E gratidão 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 Obrigado.